Tem que abaixar o banco quando for descer É, né ô ô ô ô ô tô vendo Quando é uma descidora, é, assim também Mas pode abaixar um pouco o banco, né Não, não, não É, eu sei, é Eu já fiz isso aqui Pô, é fácil, hein Pô, então daí eu falei pra Laís também Olha aí, seu banco, como o dela, é gordo É, é, estufado Não dá pra você passar pra trás se você precisar Não dá Tem rosca naquele banco ali, ó Pô, que cara do trator, pô Putz, daqui lá eu passei um carro no peito, sabia? Cuidado, hein Vou passar aqui, cheio de câmera aqui Tá cheio de água Ó, o boi Uhul Nas trilhas Bom dia Ih, o barrão tá brago Nossa Isso aí pacotou o pneu Nossa, o meu pneu pra pegar lama é uma cola Super bom, né Olha só É, o meu tá liso, mas eu sei Dois quilos Nossa Ah, sujo a baque Tenha dó, Elânia